Alô amigos, esse é o canal Erka Santos, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, 4 milhões de reais. Santos esquece Pedrinho e decide contratar novo camisa 7, que é unanimidade. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pedrinho está longe do Santos, Pedrinho não deve vir para o Santos. A torcida, em sua grande maioria, foi contrária devido àquele caso de agressão à namorada que fez com que o jogador fosse afastado do elenco do São Paulo. E com isso, o Santos também não quer Pedrinho. Trouxe o Marcelinho do Tom Benci, mas pode trazer outro jogador que seria um acréscimo de qualidade ao time do Santos. Trata-se do paraguaio de 29 anos, Derlis Gonzalez. Derlis Gonzalez, que inclusive já jogou no Santos, né? Isso no ano de 2018 a 2020. Ele tem 55 jogos com a camisa do Santos, onde fez 9 gols e 5 assistências. O técnico do Olímpia, que é o time dele, afirmou que o Derlis não vai participar da pré-temporada, o que animou a torcida do Santos. E ele também está interessado, o técnico Arce, está interessado em Rodrigo Fernandes, que está fora dos planos do Santos. Portanto, pode haver um troca-troca aí entre Rodrigo Fernandes e Derlis Gonzalez. Esta é uma grande possibilidade no Santos e que viria para substituir aí ao interesse anterior pelo jogador Pedrinho, ex-América Mineiro, que hoje está no futebol da Rússia. O Santos, que já acertou aí um pacote de 12 reforços para a temporada, o número até poderia ser maior, mas de última hora o presidente, o novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, recuou sobre a vinda do atacante Pedrinho. E o jogador do locomotivo Moscou da Rússia não retornou à Europa após o empréstimo junto à América Mineiro e negociava com o Peixão. Só que a direção do Alvinegro trouxe aí, como falei antes, o Marcelinho do Tombense e deixou a negociação em stand-by. No momento, a tendência é que as tratativas com Pedrinho não avancem. Grande parte da torcida do Santos foi contrária à sua vinda justamente por conta da denúncia por agressão à sua namorada na época em que defendia o São Paulo e que inclusive foi afastado do elenco do São Paulo devido a este fato. E, além do goleiro Rafael Cabral ou Tadeu do Goiás, Rafael Cabral do Cruzeiro, o diretor de futebol Alexandre Galo espera fechar a contratação de Delis Gonzalez. O paraguai de 29 anos defende atualmente o Olímpia e tem o aval do novo técnico do Santos, o Fábio Carilli e também da comissão técnica. E Delis Gonzalez pode ser a cereja do bolo nas contratações do Santos. Já há um acerto de Delis com a gestão Marcelo Teixeira. Não há problema em se encaixar no teto salarial para a Série B, que é no máximo de R$ 350 mil de salário por mês, ou seja, R$ 4 milhões anuais. O técnico Arce do Olímpia avisou que Delis, que é um típico camisa 7, não participará da pré-temporada. Isso animou a torcida do Peixão. O time paraguaio tem o interesse no volante Rodrigo Fernandes, que está na lista de negociáveis no elenco de Fábio Carilli. E aí fecha todas, né? Se um quer sair e o Santos quer o Delis Gonzalez, pode ocorrer inclusive um troca-troca neste sentido. Delis Gonzalez jogou 55 vezes com a camisa do Santos. Isso entre 2018 a 2020. Ele marcou nove gols, né? E ainda deu cinco assistências, mostrando aí qualidade técnica, mostrando boa movimentação em campo. E você, torcedor do Santos, o que você acha em Delis Gonzalez do Santos? É uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.